Bom, a gente tem que tirar um palo ímpar aqui, entrei o Akira pra ver quem começa o show pro primeiro. Mas como eu sou mais velho, tô mais tiozinho, o cara tá novo aqui, ele vai começar então. Demorou. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Estamos aqui e acabamos de terminar o nosso Cast Letter, que a gente está criando aqui para a Creio com a galera, e foi um prazer, uma honra participar aqui com a Akira, a primeira vez que eu estou conhecendo ele na verdade, e uma satisfação enorme, garoto da nova geração, e é isso aí. Fiquei surpreso ainda, aí eu pensei que ia chegar na letra aqui, daí eu ia perder aqui disso de prima, mas super contente de estar do lado dele aqui. Nossa, foi muito da hora, muito divertido, tipo, eu conheci ele hoje, foi um prazer, o cara é foda e muito style, skate!